O tio deu um cuzão, mano. O tio deu um cuzão, mano. O tio deu é muito novo. Então tá, menina. Meu Deus. Ele é bem ridículo. Eu odeio ele. Ai, menina. Ela já faz isso. Ai, menina, tudo bom? Ela tem tudo o que quer, essa menina ou essa riquinha? O que você quer agora? Ela quer o de palhaço. Eu quero ver ela chorar. Chora, desgraçada. E vou. Eu odeio como ela chora. Chora, 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 chora. Ah! As minhas horas fazem isso, gente. As avós vêm de tchau. Ok, gente. Vamos terminar aqui. Então, meninas. As minhas horas fazem isso, gente. A gente vai mostrar como fazer a menina chorar. É bem assim. Eu me juro, juro! Luginha, tá? Deixa eu pegar essa... Pega, não! Nossa, que saco! Como é que vai falar? A ... da vida é hoje mesmo. Eu tive que ter feito um chorão só. Um. 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 Nossa, depende de mim! Quadro sorriso na boca. Tá, tá. Vai, da puta. Ih, os seus chinelos viraram mãe pra morrer. Docu, o que você quer mais? Senhor, vamos ver. Boa, menino! Valô! Fala, senhor! Meu chinelo... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Espera aí, gente! Espera aí, porque eu já volto. Calma, você não tem que morrer! Tudo bom? Eu não estou me mostrando! Eu não estou me mostrando! Ela não está. Menino! Eu não estou me mostrando! Ai, gente! Essa Baby Hazel não comédia! E vamos terminar! Com essa triste música! Da Baby Hazel não conseguindo! E com a foto do Ruben morrendo! Tudo bom! E pô, gente! Se a gente for acabando por aqui! Essa música é deprimente! E eu vou deixar aí um pouquinho pra vocês visualizarem! Hippie e Ruben! 2015 e 2016! A música é bem velha, hein? Não! Coloca no seu! Até o próximo vídeo, galera! Tchau!